Ninguém duvida do favoritismo do Flamengo. O time entra no campo da gávea aplaudido por quase 6 mil torcedores. Aos 3 minutos, Sávio aparentemente confirma a previsão de uma nova goleada. O Flamengo domina, mas nada do segundo gol. O Bangu aproveita a chance que tem e começa a estragar a tarde rubro-negra. Edilson empata. O artilheiro Romário quase não participa do jogo. Quando a chance de marcar aparece, o baixinho pisa na bola. Quem sabe no segundo tempo? Vou tentar fazer, né? Vem o segundo tempo e a pressão é do Bangu. Sorte do Flamengo que Zé Carlos está ligado sem a apatia dos companheiros. Romário ainda quer seu gol, o da vitória. Tenta uma, duas vezes e nada. Júnior troca três jogadores de uma só vez, mas o espírito preguiçoso da equipe continua em campo. E o resultado não podia mesmo ser outro. Flamengo 1, Bangu 1. Depois da vitória de 7 a 0 em cima do Madureira na semana passada, tudo indicava que o Flamengo conseguiria, no mínimo, uma vitória aqui na Gávea. Ainda mais contra o Bangu, que foi goleado por 5 a 0 pelo Botafogo. Será que existe uma explicação? Algumas peças do nosso time que normalmente, quer dizer, desequilibram, né? Não conseguimos hoje fazer isso. Acho que por isso a gente pode explicar por exemplo.